A CIDADE NO BRASIL 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 THE CIDADE NO BRASIL A KEY A CIDADE NO BRASIL M 29 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL para passar o primeiro trecho de asfalto, que era o primeiro da Rolópolis. A Puticabana não estava programada. O cara aí provocou o doutor Roberto na comida. Doutor Roberto, e aquela areia bonita, aquela praia, o que é que nós não fazemos ali a Copacabana? Copacabana, que é algo esse? Copacabana? É, Puticabana. Aí é que veio o projeto da Puticabana. Qual foi a sua participação nesse projeto, Cid? Eu era o subsecretário e eu é que acompanhava as obras diretamente. Muitas das obras eu era fiscal direto. O Bertão, o Reforma do Carnar, várias outras, muitas obras. Mas o Bananal, essa ponte, por exemplo, eu fui fiscal também. Eu disse, se você vai acompanhar a obra lá do Igaraju, porque é uma obra complexa, nova a tecnologia, e se você, a ativa não pode faltar dinheiro. Mas nós não vamos dar dinheiro para ela, não. Vamos levantando todo dia o que aqueles precisam, e ainda vamos alimentando ali o dia a dia. Porra, veio o cara, projetou a obra, veio um grupo de dinheiro que era começando no Brasil, a gente pegando um dia, plantado só no interior de um lugar assim na morte. Também, antes do segundo governo, ele fez outra coisa interessante, que foi o navio do sal, a barca do sal. Não fala em barca do sal, ele falava navio do sal. Navio do sal. Exatamente. Mas o problema do navio do sal, que eu acho importante, não é o navio do sal, é ele fazer um estaleiro lá em Panaíba, na beira do estaleiro, para fazer um barco desse tamanho. Estaleiro? Estaleiro. Olha aqui, olha o barco, depois ele está em cima de um estilho e descendo. Papai, não era um gigante? Estaleiro. Tudo feito lá. O livro fala também sobre o projeto de revitalização do rio Panaíba. Evidentemente, porque foi uma das obras que ele idealizou. Não entretenção. Quando o doutor Beto fez esse projeto do barco, o barco tinha um calado muito grande, e ele quis trazer o barco com ansioso para trazer o barco, quando o rio estava muito cheio. Aí, não sei, é tolante, é uma maipração. Mas, criou e obrigou a lembrarmos que nós temos um rio, um rio com acessão de extensão, que ia ter sido navegável, ia ter sido as nossas riquezas, ia ter passado por dois mil, e está aí paralisado, não podia vir nada. Então, quando o rio Panaíba subiu, estava todo mundo com o negócio do rio Panaíba, e ele contratou o Ajai com a empresa japonesa para fazer o projeto. Os japoneses passaram três anos, que gastaram quatro milhões de dólares, fizeram um projeto bacana de navegação. Mas a patimetria, que é a parte submersa e todos os obstáculos, não foi tão bacana assim. O Dr. Alberto que telefonou o sítio, os japoneses vão apresentar o projeto, vamos assistir, vamos. Aí o japonesinho fazendo lá e o Dr. Alberto todo. E aquelas pedras do Arasas, como é que vocês vão derrocar aquelas pedras? O japonês? O japonês? Arasas? O que vem? E o apertado da hora, apertado da hora. O cara, o japonês que estava fazendo não era o mesmo que me sentou o rio, não sabia. Aí ele disse, vamos mandar, vamos. Um dia eu me telefonou, estou mandando um dinheiro naval, para ir de Santa Catarina, de Sajair, Santa Catarina, que é o maior planeta, para nós fazermos essa patimetria completa. Prepara um barco. Vamos no Capivara, com o lado da Águia. O Timor, com o barco, ali estamos. Foi equipado tudo, sonado, tudo sei mais isso. Sonde de chuva. Aí foi feita uma patimetria. Está aqui até Santa Catarina. Está vendo? Completo, qualquer assinante está aqui. Tem a posição geográfica, obstáculo, da posição geográfica, posição sudoeste e tal, o obstáculo e o volume de pé, a hora sai. O volume de pé do ACM. Em qualquer tempo é só botar o valor e tudo dá vantagem. Todos eles aqui. O livre era ele. Todos os obstáculos. Quer dizer, vendo? Nunca fizemos a incorreção. E lá para cá já gastamos quatro projetos de como retornar à navegação do Rio Banalhão. Rapazes, os obstáculos. Os obstáculos. O Denílio pagou o do outro. O outro órgão federal pagou o outro. Eu nunca saio dizendo. Cid, queria agradecer você, evidentemente, pelas informações que são muito importantes para nós, que esse livro traz e que o seu trabalho realiza em favor do Piauí, do levantamento da história, das obras que desafiam, daquelas que foram realizadas e daquelas que precisam, foram idealizadas e que precisam ser realizadas. Muito obrigado. Cid de Castro Dias. O livro já talvez na próxima semana. No próximo ano. No próximo ano. No próximo ano, né? No próximo ano, já. No começo do ano. No começo do ano eu estou lançando o livro. Tudo bem. Um grande abraço. Muito obrigado, Cid Castro Dias. E a você que é nosso espectador, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.